Quis evitar meus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Begando a minha bênção Se está engançando alguém Que cruzou o teu caminho Estilo tão adversal Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua avalição Se quando serve alguém Desperto o sentimento É melhor não desistir E sem treinar Não tem a mão Vem ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Grita comigo Grita comigo Tchau Tchau Tchau